O setor elétrico não admite saltos e sobressaltos, isso é um ponto importante. A manutenção preventiva deve ser permanente em qualquer sistema que queira ter credibilidade, que queira ter segurança energética e confiabilidade acima de tudo. O que nós perdemos foi a confiabilidade do sistema. Ao longo do tempo, ao longo do tempo, deixaram de investir na manutenção preventiva e apostaram em fazer somente a corretiva. O que é isso? É igual bombeiro, espera acontecer o incêndio e a gente vai lá pagar. E com isso maximiza-se o lucro, se ganha-se mais, porque investe-se menos na rede, na manutenção preventiva e vai só corrigindo os problemas. Tanto é que eu tenho 37 anos no setor, eu fui eletricista de rede, fui encarregado de turma de manutenção. Você chegava numa gerência da Eletropaulo, da área de distribuição, você tinha oito, nove, dez caminhões de manutenção preventiva e dois de corretiva. Então, apostava-se naquela época de estatal em manutenção preventiva, para não ocorrer o problema. E a corretiva sempre, problemas ocorrem na rede, mas era reduzido, porque como apostava-se muito em manutenção preventiva, o problema não ocorria com tanta frequência como ocorre hoje. Bem, resolveram privatizar, isso na década de 90. Tomaram essa decisão de privatizar, dizendo que ficaria mais barato a tarifa e melhor a entrega de energia. Bom, não vou ser engenheiro aqui de obra feita. Todo mundo viu o que aconteceu. Ficou pior a energia e mais cara a tarifa. Chega ao ponto da tarifa, desde a privatização para cá, ter subido 275% acima da inflação. Quando antes, quando estatal, a energia era atualizada pela inflação. Então, teve um aumento superior à inflação e não foi entregue o serviço na mesma proporção melhorada. Muito pelo contrário, piorou. Isso daí está efetivado, as pessoas estão vendo no dia a dia. Então, o que eu quero dizer é que não aceita salto e sobressalto, tem que ser retomada a manutenção preventiva, tem que ser melhorado os contratos de concessão, que são frouxos, são facilitados. A ANEL é para inglês ver. A agência reguladora que deveria fiscalizar e cuidar do sistema não cuida, não faz o serviço que tem que ser feito. Remete-se muito à Arcesp, também aqui em São Paulo, que fez um convênio com a ANEL. Também não tem capacidade técnica, tem a capacidade técnica, mas não tem o número efetivo de pessoal para fazer a fiscalização necessária na rede. E isso é um problema sério a ser enfrentado. A população, enquanto não tiver uma reversão nos contratos de concessão, um enrijecimento e punições mais severas da empresa, colocar na mídia aí que vai cobrar 160 milhões de uma empresa que lucrou 2 bi com não investimento, não é nada. Não paga o prejuízo que a população teve de carne estragada, 2 milhões de clientes aí. Só o que perdeu de carne, que perdeu de ovos, de leite, nas casas deu muito mais do que isso aí. Então não está, vamos colocar aqui, não está sendo compensatória essa multa. Essa multa está sendo muito branda para o tamanho do problema que foi gerado para a população e para o país. Eu vou me ater aqui, mas para dizer o seguinte, tem que ser mudado o panorama, tem muito a ser feito e tem muito a ser discutido no setor elétrico. Do jeito que está, não pode ficar. Se ficar do jeito que está, se mantivesse a mesma sistemática de trabalho nos próximos anos, nós teremos um colapso no setor elétrico. Eu não tenho dúvida nisso. Porque a empresa, a Enel, assumiu, faltando 10 anos para acabar a concessão, e a gente sabe que qualquer agente do mercado, não estou criticando só a Enel não, que assume que é ter lucro. E se ela pagou 7 bi na empresa, ela quer recuperar esse recurso com lucro dentro do período. E faltam 3 anos para acabar. Então eles não vão investir se não tiver uma revisão rápida do que está acontecendo hoje. Nós vamos ter os problemas agravados, eu não tenho dúvida disso.